A categoria tem 82 quilos, no córner vermelho, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! A categoria tem 83 quilos, no córner vermelho, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! A categoria tem 83 quilos, no córner vermelho, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! E o seu adversário do córner azul, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! A categoria tem 83 quilos, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! A categoria tem 83 quilos, representando a Academia Malay Gantin Pandoa! Par 경험illes da Academia Malay Gantin Pandoa Compadita porque antigamente não perde, não perde! A categoria tem 83 quilos! Emite! O árbitro responsável por este combate será Ramon Kawahara. O árbitro responsável por este combate será Ramon. O árbitro responsável por este combate será Ramon. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. A CIDADE NO BRASIL 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 Seguindo! 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 Aplausos 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 Muito bem, senhores. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner vermelho. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor. Senhoras e senhores.